Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Natália e hoje no Sagrado Suspense eu quero indicar pra vocês uma série bem intrigante no Amazon Prime Video. Se você tá procurando uma nova série pra maratonar, fica até o final do vídeo que eu te conto tudinho sobre Chloe, série muito boa que vai te prender do começo ao fim. Então se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Então bora pro vídeo. Dica de hoje é Chloe, série de drama e suspense que chegou com a sua primeira temporada no Amazon Prime Video e é perfeita pra quem gosta de séries intrigantes e com muito mistério. Se assim como eu você também gosta de maratonar séries mais desconhecidas, precisa dar uma chance pra essa aqui. E aqui na história nós acompanhamos Becky Green, uma jovem que é obcecada e acompanha sua amiga de infância Chloe nas redes sociais. A mãe de Becky foi diagnosticada com demícia precoce e por conta disso ela se sente atraída pela vida aparentemente perfeita de Chloe. E com apenas um clique ela pode escapar por alguns segundos para o mundo da amiga, onde ela vive com o marido ideal e apenas amigos bem-sucedidos. Mas quando Chloe morre de repente, aos poucos Becky se infiltra na vida invejável dos amigos próximos dela, pra tentar descobrir o que aconteceu com a amiga. Através do pseudônimo Sasha, Becky descobre que a vida da mulher agora morta não era tão perfeita quanto as redes sociais faziam parecer ser. Curiosa e intrigada pra saber o que aconteceu, Becky precisa lidar com as tentações de estar inserida em um círculo de pessoas tão viciantes que corre o risco de se perder completamente em seu próprio jogo. Sabe aquelas séries que você termina e continua pensando nela? Pois é essa aqui. Ela tem várias reviravoltas e termina de um jeito bem tenso e surpreendente. Ela com certeza vai te prender do começo ao fim, então já pode começar a assistir hoje mesmo que eu tenho certeza que você vai gostar. E é muito provável que assista vários episódios de uma vez. Então aproveita que ela chegou há pouco tempo no Amazon Prime e vai dar o play hoje mesmo. E aí, você já assistiu a Chloe? Me conta aí nos comentários se você quer ver essa série e se já viu, me diz o que achou. Não esquece de seguir a gente no Instagram que também é Sagrado Suspense. E se você quer ter um contato mais próximo comigo, esse que tá aparecendo na tela é meu Instagram pessoal. Também não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Temos dia sim por aqui todo dia. Então a gente se vê. Tchau! Tchau!